Rapaziada, galera, estou aqui com 1.8 2010 motorzinho GM, galera. E o que acontece, galera? Muitas vezes, o mecânico, por não saber, faz um diagnóstico errado do sintoma do carro, galera. O que acontece? O veículo pode estar perdendo a aceleração e pode estar não entrando em funcionamento, não ligando o carro, simplesmente o carro não entra em funcionamento. Ou quando entra, para ligado por alguns minutos e já desliga. O que acontece, galera? Aqui você não vê nessa injeção, você não vê um cabo de acelerador aqui, galera. Você não vê um cabo de acelerador aqui indo até o corpo de borboleta que fica aqui, embaixo dessa mangueira aqui. Então o que acontece? É tudo eletronicamente. Você tem uma pista de aceleração lá no pedal do acelerador dentro do carro, e você tem também uma pista de aceleração da própria borboleta, galera. Quando ela recebe o sinal do acelerador, ela para abrir ou fechar. Tudo isso se comunicando com a rede CAN, se comunicando com o módulo, tá, galera? Então o que acontece? Eu posso ter nesse veículo aqui um problema no pedal do acelerador, na pista 1 ou pista 2 do pedal, ou eu posso também ter um problema no corpo de borboleta, galera. O corpo de borboleta não fazendo o trabalho dele ou com algum problema, ter uma trilha corrompida, uma trilha queimada, danificada, o corpo de borboleta não vai abrir no tempo certo, não vai estar recebendo o sinal, não vai estar conseguindo reproduzir o sinal do acelerador, e esse veículo ou ele não liga, ou ele não sobe a aceleração, ou ele perde força, beleza, galera? Então, nessas injeções mais modernas é o que acontece muito isso daí, tá? O profissional, por não saber fazer uma limpeza correta no corpo de borboleta, joga ali um cara 80 e o produto corre pelo eixo da borboleta, acaba entrando dentro da parte eletrônica da borboleta, e acaba danificando a parte eletrônica, tá? A gente pegou um gol assim, algumas semanas atrás aí, que estava com esse defeito. Teve que trocar o corpo de borboleta, resolveu o problema. Beleza, turma? Então, vamos tomar cuidado na hora de limpar o corpo de borboleta, limpar com muito cuidado, tá? Evitar de estar jogando produto químico muito forte ali, que possa danificar a parte eletrônica dela. Outra coisa, abrir ela, esses corpos eletrônicos que não tem cabo de acelerador, evitar de estar abrindo ela com o dedo assim, forçando, porque tem umas engrenagens dentro, dentro do canto do corpo de borboleta, que elas acabam quebrando. Se você forçar, ela quebra. E aí, quando ela quebra, pode jogar o corpo fora, porque a Clarissa não encontra para vender. E o corpo de borboleta não é barato, galera. Não é muito barato. E, na maioria das vezes, além de não ser barato, ele é difícil de encontrar. Dependendo do carro aí, demora meses para chegar um corpo de borboleta novo, para conseguir botar e botar o veículo em funcionamento. Beleza, turma? Então, fica a dica aí. Muito cuidado com o corpo de borboleta. Se o veículo não está entrando em funcionamento, pode ser que seja isso o defeito. Pode ser um problema no pedal do acelerador, ou um problema no corpo de borboleta. Beleza, galera? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que na medida do possível, eu estou respondendo todo mundo. Valeu, um abraço.